Olá telespectadores, bem-vindos mais ao programa Mundo Teto. Há uma boa noite, o programa que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Jovem Armênio rala o protesto e a Beirut rode contra a Azerbaijão. Jovem Armênio separatista pertence ao território Azerbaijão, mas a região domina a Rússia e a população etnia armênia no redão apoio do governo militar Armênia. Armênia no Azerbaijão é o território império russo desde o fundo civil e acontece na região de Atosia se anulou. Conflito nem a moça preocupação boa da nação ocidental inclui a Organização Regional do Hanessan, União Europeia, Conselho Europeu, Rússia, França e Alemanha. No russo, a parte ruada aplica cessar fogo imediato no recado da mesa de negociação. Por organização regional na nação ocidental, o conflito nem se provoca instabilidade e o caucaso sul deve ser o Hanessan corredor do Olodos, deve transportar petróleo no gás do mercado mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve atuar nesse arbitro do conflito entre a maioria cristã armênia e a maioria muçulmano a Azerbaijão e a sua parte ruada para o nosso confronto. A Azerbaijão afirma que a solução de o conflito armênia tem que for liberdade o território se a neve ocupa a Rússia e a Armênia. Mas a exigência reta o apoio da Rússia e a resolução do Conselho de Segurança ONU. Sindicato Trabalhador África Sul, protesto contra a corrupção no desemprego. Trabalhador Toconida Ressin, neve mais Rússia, principal organização sindical Sira e África Sul, invada a capital nação união, onde rala o protesto contra a corrupção, neve acontece e o governo, liu-lhe o gestão da economia, neve rala a taxa de desemprego e a trimestre, neve, saiba por cento, hatnulurecindruá. A greve nacional, neve, organiza a Rússia e a confederação sindical COSATO, no alívio do sindicato filiado Rússia e Ida, no ronha membro ativo Toconruá. A greve, neve, acontece e a lós momento, neve, presidente África Sul, Sira e Raposa, realiza reunião especial durante o Rússia, onde discute com a nova recuperação economia. Ministro Hateten, reunião especial e repretória entre presidente e governador Sira Rússia e província SIA, ato discute com a nova medida recuperação economia no esforço de segurança interna. E a Sorinselo, confederação sindicato África Sul, ca FEDUSA, a mutu confederação sul-africana sindicatos ca SAFTU, realiza most protesto nacional neve participa Rússia e matóconi da Ressin. Dirizente sindical Hateten, Sira rala o protesto, neve, o desafio governo, ato respeito a direita do trabalhador, combate à corrupção e ao setor público no privado. Dirizente adianta a Moscata, Covid-19, labela saia nessa razão e deba governo, rodela selo salário funcionário público sirenian, tamba o Sanhiracne, governo Fahedei, da camarada partido, no foo benefício do contrato sócio-material proteção médico contra a pandemia, no governo aproveita fundo de expensão trabalhador sirenian, por ralofal e construção infraestrutura. Sindicalista hiracne, Halibur Malo e a cidade principal sirenianessan, Pretoria, Joanesburgo, Durban, no cidade de Cabo, inclui centro provincial urbano sirense, exige o governo aumento salarial e o serviço público no esforço medida sirenar ou de contra a violência baseia o género. Economia África Sul, deve desenvolver a Lívia África e o segundo trimestre, mora o percento limão no ar sem ida, no desemprego aumenta o percento rato no ar sem rua. Espanha se cria campo-trabalho o rio Atosualo durante Tinantolo. Primeiro-ministro Pedro Sánchez Ateten durante Tinantolo ne Lara, e o governo se cria campo-trabalho o rio Atosualo ne, e o Rússi apoia o fundo europeu. Executivo Neateten durante Tinantolo ne, Espanha se imobiliza eurobilhão e turno lures em rua, e o Rússi ajuda fundos europeus onde recupera ou moderniza a nação. Pedro Sánchez apresenta Plano Recuperação e Transformação na Resilência onde amores pela Economia Nacional no SEI canaliza eurobilhão Atos e da Rato Nulo, e o Bé Espanha se simboliza fundos europeus entre Tinantolo e Rússi e Rússi e da Totinantolo e Rússi e do Rússi e do Rússi e do Rússi e do Rússi. Plano apresentado do Eto e Previsão Madrid-Gatec se permite aumento pontos porcentuais produto bruto interno por cento rua vírgula lima e a Tinantolo da Olu entre Tinantolo e do Rússi e do Rússi e da Totinantino e Rússi e do Rússi e do Rússi e do Rússi e do Rússi. Pedro Sánchez explica a Moscato perante consequência rússi pandemia Covid-19 nação precisa plano extraordinário onde recupera ou moderniza a economia no campo de trabalho. Primeiro-ministro sublinha grande parte rússi investimento se destina para a transição ecológica NBC precisa fundos por cento do Rússi e do Rússi e do Rússi. União Europeia se rende dados a estágio final para a aprovação da vacina contra a Covid-19. Ministro Saúde Alemão Zenz Pan Hateteng União Europeia se aguarda dados eficácia na segurança e a estágio final antes da aprova a vacina contra a Covid-19 onde garante que a aceitação ampla para qualquer vacina. Importante, mas o que eu explico é claro, desde o início o estado-membro do Rússi e do Rússi o interesse no produto interno bruto que é o que acontece. O Rússi participa em 5 doses de Rússi desde o início e o balanço com o tamanho da população e a saúde mas o que eu falo é importante para a aceitação para o propósito e o que eu coloco desde o início e o que eu falo o resultado do teste clínico que eu faço antes da aprovação. antes da aprovação. O que eu falo é importante é que avança a reforma a Organização Mundial Saudita agora no momento que a pandemia não remata. O que eu falo é que a repórter se diz que a quarentena foi em lor do ano recém de fulano testado positivo com a Covid-19 se filha para o serviço do Ministério Saudita na segunda-feira. Medidas anti-coronavírus foram em Alemanha que o bloqueio parcial na segunda-feira. O MS declara o teste Covid-19 importante para a viagem internacional será. Presidente do Comitê Emergência da Organização Mundial Saudita de Roshin Hateten o teste que detecta que a Covid-19 tem que usar amplamente para a viagem internacional será comparada com a quarentena. claro que a utilização do teste do rolôs alcança o fato de que o bom dia com a quarentena por exemplo. Não é facilita o bom dia ou considera esforço o bom dia para a companhia aérea no aeroporto Sira. Mas é claro que a considera a saída e a máquina são bem e a parte viajante e se for ponto de partida para ponto segada. Qual é a reunião virtual e a Zenebra e a Moç suba na São roto label usa a pandemia nessa ferramenta política. Organização Mundial Saud anuncia que o grupo especialista se realiza reunião virtual e o colegas chinês e a sexta-feira discutir a pandemia Covid-19. Michael Ryan repete o governo tem que serviço a mutuo de construir confiança. Não é até que é difícil atuar o serviço científico e quando o vírus se 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 identificam a primeira vez a Sina e ful em dezembro e o ambiente politicamente tóxico. Manor Sira e Filipina descobre uma maneira criativa de se 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 a me se 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 O presidente Filipe Rodrigo Durtete ordena a Escola Roto e Renação a realizar a aula online onde reem o vacino do coronavírus disponível. A política não afeta o aluno indígena no marginalizado que se programa e localiza a área rural para a infraestrutura necessária para essa rede de internet na televisão onde participa a aula online. A solução do problema é a nossa escola Vila Maria, grava vídeo instrutivo pregravado ou se sirene telemóvel ou reproduz matéria no fosai e monitor nebe monta e motor tolu atua ajuda a lavar que se rebele acompanha a matéria. A iniciativa ne realiza ona e reinicia o fulano outobro no Consegue Visita Ona Aleia Isolado Lima no alunos basic atos lima ou se ensino primário ou ensino secundário mas acompanha ona matéria ne da la tolu cada semana. A iniciativa ne da orçamento nebe aloca e a dificuldade de balão é a única opção para o governo com a aprendizagem online combinada. A gente tem que fazer a mesma modula que continua a aula online. A gente tem que fazer a internet na televisão e a área da área. A gente tem que criar alternativas para a aula que se trabalha. I thought na pano kukayama ipapararating sa mga bata yung instructions. Nunem mostuir diretora da Escola Marizen Tolentino Hateten desafio bot nebe Sira Hasoru magfalta a supervisão direita who se manor in Sira no capacidade de compreensão na alunos indígena na Sira Nia e que a gente tem que fazer a aula na alunos indígena na Sira. A gente tem que fazer a aula na alunos indígena na Sira Nia. A gente tem que fazer a aula na alunos indígena na escola primária. Então, o ensaio magsira bele responde modulo Sira Nia. Sira Nia inangaman mos la acompanha. Unica solução magamine inovação. Centro Aprendizagem Improvisado Nebe Halo Husi Televisão hoquedas videoinstrução Nebe Halo Husi Manor in Sira. With instructional videos made by the teachers themselves. De Husi Centro Aprendizagem Improvisado Nebe Halo Husi Televisão a alunos indígena na Sira Nia continuam a falecer no estudo e a alunos indígena na Sira Nia Vida Pobreza. Manor in Sira Nia afirma que a alunos indígena na Sira Nia Rural entusiasmo teve sua aula inovativa. No, Inanaman Sira agradece teve seu projeto. Presidente Joko Widodo condena Macax ataque a França relaciona com o presidente Manuel Macron em seu comentário. Presidente Indonesia Joko Widodo nebe lidera nasão maioria musulmano Ihe Mundo e a sabadune condena ataque terrorista Ihe França maibene alerta kata komentari Husi Presidente Emmanuel Macron nehanesar insulta a comunidade islamica Sira Nia Mundo. Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Yang kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah persatuan antara umat beragama di dunia di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Nyemos akresenta aktu terorismu nebe akontesia labela Liga Horrelisiang sekarik Liga Horrelisiang nehanesan erobotida. Organisaan Islamika Konservador Indonesia Sira konvoka protestu kontra Fransa noia Segunda Feirane boikote produtu Franses niang nebeho imazeng Macron niang nehanesan karakolat nebeho matamean. Kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Presiden Franses lanza represaun ide apa separatisme islamiku ya inisio bulan Otubro nebe hanara islamika relisi yang ide nebe krisi ide apa yang mundu tomak hafungi hati nambarak nilaran tutah soru militansi islamika lokal nebe atake kontra Fransa. Goberno reimport blokeia parsial iha Portugal relaciona dengan nulis caso COVID-19 nebe aumenta. Goberno Portugal anuncia a insinção yang menyebablokei yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan a acrescentar conselhos e será bastante improvável que estejamos daqui a 15 dias a retirar muitos conselhos. Lio Lorong Ida foi infecção diária COVID-19 a 15 recorde primeiro-ministro António Costa até tem medidas nebe cobre para município Atos Ida Rua Nulo Recim Ida inclui região principal Cira Ranesan Lisboa no Porto área afetada Cira nem Ranesan uma população portuguesa por cento rito nulo nebe rototala habitantes milhões sanulo estamos até tem entrevista coletiva lista bloqueia inclui município Cira nebe infecção como vimos o fim de semana passado ao contrário do que aconteceu nas atividades mais diversas no âmbito cultural no âmbito religioso no âmbito político até no âmbito esportivo onde houve acontecimentos com o público onde tudo foi bem organizado onde as regras foram todas cumpridas e não houve problemas o que aconteceu no grande prémio é absolutamente inaceitável e irrepetível e portanto já foi comunicado o promotor que o próximo grande prémio de motos não terá público porque já está revelada a incapacidade de organizar eventos com o público e portanto não podemos voltar a correr riscos e não está autorizado Portugal resiste número de infecção milhões e de recinomate quase rio um tolo atingiu recorde quase rio em Lima e a sexta-feira antes tumbaria um rato e a sábado não até aumenta a banal em torno nulo recinção circulação entre municípios e Portugal proibido a rua se sexta-feira toleram todo o fulano novembro onde reduz risco transmissão vírus durante o lorão santo Assembleia Assembleia Nacional França vota ONU e o Parlamento onde estenda o estado de emergência sanitária toleram o santo do recinamento em fevereiro de novembro E o regime a sessão permite o governo que aplica para a restrição contra a pandemia de covid-19 O texto aprovado o voto a favor do número recinível no contra do número em Lima A foi em votação o decreto aprova definitivamente o senado e a final fulano E a França estado de emergência e a des de lorão santo o recinito O texto inclui ideias com a restrição circulação reunião e o enxeramento antecipado no comércio no belo prolongado abril e o além aplicamos a escala obrigatória para a cidade de si e a França e o Paris Lyon Nile Montemplar Toloche na Marsilha E a semana cota o caso confirmado Covid-19 e a França ultrapassa o nabató com o IDA Número Néhalo França saia nessa nação da Rua que é Europa Ocidental e o número simbólico infecção a foi em Espanha Especialista Saúde Sira até tem número infecção real provavelmente baraclio com para rodados oficial No Nemos do Conselho Científico saia nessa assessor do governo França com a pandemia até tem provavelmente caso infecção e o França cada loron bela tín se rihun lima nulo to rihun at os ida Rua a Situação é difícil ter se não belemos crítica provavelmente caso ele rihun lima nulo cada loron ame a cálculo e o Conselho Científico, que há casos de origem atosida, o número não é dobro comparado com a saída, mas a gente resiste. Entre casos diagnosticados, no assentimento temático, há quase o número de casos. E isso significa que o vírus não se espalha com a lei esteves. Vamos dizer que temos um vírus que circula de forma extremamente rápida. França considera a nessa nação a economia boa da rua e a zona euro que atualmente houve a examinação onde aplica falha restrição rigorosa onde controla o ressurgimento do vírus Covid-19. Caso o fone resista a França, a falta de contato com a da Ressin, no ultrapassado na Argentina ou na Espanha, onde saia a nessa nação que resiste a número de infecção boa da Lima e do mundo no número mortal que associou ao coronavírus fone, a falta de contato no Ressinrat. Italiano Sira aproveita a oportunidade de passatempo e ir a bar no restaurante. A tirare avanti, accettiamo e fine. Non c'è purtroppo altro da fare. La questione qui non è negare resistenza a questo virus. I danni laus quest'anno a tu negare a fare l'existenza del virus. La preoccupa che la mantiene distanza sociale non meti da prevenzione si racelo. Quest'anno ma che il governo e la responsabilità a tu ajuda a me, se vengira e a fare restrizione fonte. Ma be' hao la hanone e danni a tu accontesi. E questo non mi sembra che avvenga. Per me l'isola Piedonale è un momento di sfogo. Ma è una zona che non c'è, ma è un momento che non c'è la paz. Ma è una cosa che non c'è, ma è una cosa che non c'è, ma è una cosa che non c'è. Parece che non c'è una limitazione. E' una cosa che non c'è la libertà minima, non c'è la viola. E' una cosa che ha fatto il governo che non c'è. E' una cosa che non c'è, ma è una cosa che non c'è, ma è una cosa che non c'è. Primeiro-ministro d'Italia, Giuseppe Conte, explica che a conferenza di imprensa a Taiten, il governo si adotta falle restrizione fonte di combattere la disseminazione del coronavirus. Italia relata falle recorde caso di infezione diario. Il governo si riuscita a 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 riuscita. Abitante Brasil protesta contra a vacina Covid-19 e chinese. Brasileiro a Tuceressin Tumba e a estrada São Paulo bitcoin육alo protesto contra plano si riuscita a 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 riuscita. contra o autoritário e embaixador chinês João Doria. Ele quer implantar agora a vacina compulsoriamente, contra a sua vontade. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nem na China essa vacina é compulsoriamente aplicada nas pessoas. A própria diretora da OMS já citou que aplicar essa vacina de forma autoritária em toda a população não existe. Isso não pode acontecer. A política vacina mostra o debate em uma casa entre o presidente Zair Bolsonaro e o governador principal, Cira. Em maio, a explora alternativa com a vacina AstraZeneca e o governo federal foi a prioridade. Centro de Pesquisa Biomédica Cira e Estado de São Paulo, Instituto Butatã, a vacina chinesa Sinovac, no governador São Paulo, João Doria, e a aprovação regulatória do final de Nangné. Em maio, a vacina em maio de janeiro de Nanguim. Mabeu Bolsonaro nebelo crítica a macaxe da China até tem que atacar. Governo federal se ela rola a vacina COVID-19 e o russi senovac China. O Brasil resiste a causa de um milhão de lima desde a inicio da pandemia. Nebeu saia nesse terceiro surto mundial, a foi em Estados Unidos, no Índia. Militar Brasil, lori médico da Amazônia. O de raloteste COVID-19 da comunidade indígena. A foi em finaliza a operação Semana Tolo e a Amazônia. Militar Brasil, for assistência à saúde do povo Guazazara. Nebeu sofre a uma COVID-19. Não há nessa resposta crítica e da governo. Tamba falha, protege a tribo indígena. As comunidades indígenas foram afetadas da mesma forma que o restante do Brasil. O importante é se ressaltar que, diferentemente daquilo que se anuncia muitas vezes, a taxa de letalidade, ou seja, a quantidade de pessoas mortas, dentre aqueles que foram infectados, é metade dos demais da população. Hoje, o nosso índice está em 1,5%. Ou seja, os efeitos foram menores do que aqueles que a gente esperava. Estamos em prol dessa ação de fornecer saúde para os povos indígenas de todo o Maranhão, de todas as etnias, independente de qual for. Estamos levando, dentro das aldeias, toda a equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, a ISAM, agentes de saúde indígena, de saneamento e de saúde, para que possamos trabalhar o combate da COVID-19 e outras patologias que estavam paradas devido à pandemia. E a fatiga, nesse líder local, se agradece a Força Armada Brasil, Nebelori, onde a médica e a enfermeira, por que o teste rápido não verifica habitantes de cidade e a aldeia. O representante povo indígena, a crítica sobre o serviço saúde indígena, conhecido com o Naran Sessai, também faz ajuda a combater o coronavírus. Líder local, se agradece a comunidade, não existe o caso de Barak, mas agora foi em Macemona, em Tolumata, com a COVID-19. Além de ser a Rússia, a total atenção máxima, a comunidade indígena lhe o problema que se enfrenta. Teve uns três casos, né, dos índios que faleceram sobre a COVID-19 na aldeia. E, na verdade, tiveram vários casos, mas só tivemos três óbvios. Precisa que tenhamos mais atenção voltada para o povo indígena, diante de tudo que está acontecendo. A gente precisa mesmo desses atendimentos, precisa da sensibilidade de toda a humanidade que volte o seu olhar para o povo indígena. Guanzasar, conhecido guerrereiro, se ele performa guardião florestal, rode protese a errosos e invasão madaneiro ilegal. Grupo indígena de direitos humanos analisam o Conselho Indígena Missionário no Human Rights Watch. Crítico governo também limita o poder secretário-executivo do Conselho Saúde Indígena KSSAI não ignora a situação do povo indígena sirene e a situação pandêmica. Tudado se o Conselho Saúde Indígena atendem o cidadão indígena Brasil em que o Brasil se eleva atendendo com a Covid-19. O Ministério da Defesa do Brasil até atendem o seu lugar em setembro. O médico se eleva um exame em que o Brasil se eleva atendendo em equipamentos de proteção em tonelada em que o Brasil se eleva para o povo indígena. Jepang, o que teste laboratorio Covid-19 de Hulu e aeroporto onde facilita viajes. A informação que divulga é a Reuters Katak e a Louron Rua Fulangne, o aeroporto Japão inaugura uma instalação de testes de covid-19 que manda-se uma foto e medidas onde o riqueza internacional durante a interrompida essa pandemia. O Centro de Reação Cadeia Polymers, o aeroporto internacional Narita destina a todos os viajantes que precisam provar a Katak, será que o coronavírus molestou e o fato indestinado, notou o tempo que o Japão diminui o restrição de viajantes, que acontece o Louron Toro Núlu Fulangne, o outro rolo para a Sia na região asiática. O laboratório foi administrado, a Fundação Nippon Medical School, o tipo da Huluk e o Japão, que entrega o resultado e o horário-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O pessoal da saúde afirma que a agência internacional suspende apoio na saúde se sofre da crise humanitária, a restrição de viajantes na União de combate à pandemia não é rigorosa, a proibição não é efetiva, a entrada turista no portador visto Sira, a nação atos Ida Limanulo, molhe que inicio medidas de relaxamento gradual nebe a rua e o fulano setembro leu-lhe-lhe-lhe. Test refere hofo-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Estados Unidos realiza exercício militar conjunta, também preocupa com a ameaça a Rússia-China. E o sujeito Suga assume cargo primeiro-ministro Japão e o Ful Polish Kothuk. Afonha assume pasta e o sujeito Suga promete, se continuou a aumentar militar de combate e influência China para reclamar fãs ilhas e retas e retas de China oriental e controlada o sujeito Japão. Exercício espada fiada realiza caratina na rua e envolve o sujeito происходит na sido o sujeito e no soldado regionado Rússia-China, os marineros, fusileiros naval. O exercício nesse incluímos treinamento com a bafuna cibernética no eletrônico da Hulu que entre nação rua. O FUNOBOT JAPANIAN IHATACI Sul-JAPAN acompanha o seu FUNOBOT Estados Unidos, Ronald Reagan, incluir o Escolto Ciracelo. Caga o NARUK METRO ATOS RUHATULO RECINUALO NEB FOIN FINALIZA PATROLI IHATACI MEDITERÁNEA CHINA NO OCEANO ÍNDICO SE REFORMA FALI IHATINAN OIN RODI TRANSPORTA AVIÃO FUNO F-35. O FUNOBOT JAPANIAN IHATACI NÃO VIZITA A VIETNAM NO INDONÉSIA NÃO SEMPARTE IHATACI ESFORÇO JAPANIAN A TORMETE IN COOPERAÇÃO NO PRINCIPAL ALIADO ASEAN. VISITA NÃO REALIZA O FUNOBOT JAPANIANI NÃO TÓQUIO ENTRE ÍNDIA, AUSTRÁLIA, JAPANI NOS EUA O DE CONTRAINFLUÊNCIA REGIONAL CHINA NÃO. O JAPAN CONTINUO PREOCUPO O AUMENTO ATIVIDADE NAVAL CHINA E A ILHA DISPUTA NÃO BELOCALIZA E A TACI ORIENTAL CHINA. O FUNOBOT JAPANIANI NÃO VIZITA A TACI ORIENTAL CHINA E A TACI ORIENTAL CHINA E A INTENÇÃO PACÍFICA. O FUNOBOT JAPANIANI NÃO. Não dimentichamos o que está acontecendo no Nagorno-Karabakh. 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 Israel aplica medidas de segurança e sinagoga hodi contra o coronavírus no manifestante palestina-confronto com o soldado Israel. Não dimentichamos o que está acontecendo no Nagorno-Karabakh. 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 Dado o Ministério do Saúde, o número de casos de covid-19 e a Índia tocam o aloressing, o caso de fome liberaisista e a hora-se no aloressing-hat quase rei-hung-hat no aloressing-hat. A Comissão Saúde China identifica o caso de contágio local ida e a cidade de Quintal. A Comissão Saúde China anuncia a semana se identifica o caso de contágio local ida e a hora-se no aloressing-hat no aloressing-hat no aloressing-hat no aloressing-hat no aloressing-hat no aloressing-hat. Contágio local ida e o aloressing-hat no 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 aloress Caso importado em Ruanuluresinhat, é diagnosticado em município de Sira Hanessan, Xanghai, Tianjin, em província de Hanessan, Fujian, Guangdong, Sichuan e Yunnan. Autoridade de Sira-Mossatete, que é a hora de Ruanuluresinhat, que é paciente em Ruanuluresinhat máximo alta, o número infectado ativo de Sira e a nação refere, em que há muito ato estolo de Ruanuluresinhat, inclui paciente em rito em estado grave. Tira a agência francesa que a pandemia de covid-19 resulta em uma toque de ida vírgula ida magmata, não é uma neve infectado quase a toque de Ruanuluresinhat em Lima e a mundo tomada. Ia Nicaragua acontece tempestade de bot, não dificulta a autoridade de ralau evacuação da vítima. Autoridade de Nicaragua luta pela rote evacuada da Uncira e da costa atlântica, onde ira acontece tempestade de bot. Nesse Nicaragua, que é um centro de Estados Unidos da América, nós alerta com a inundação de bot no Anibot e a América Central. Nós estamos atuando conforme o desenvolvimento deste evento. Ahorita nós nos encontramos... Nós estamos atuando conforme o desenvolvimento deste evento. E no momento, nós fazemos impacto neste tempestade. Nós estamos atuando a pré-fase, nós alertamos o que acontecem o que é que nós evacuamos. Nós estamos preparando, fazemos o que serve o abrigo. O abrigo de lugares que podem servir de refúgio. O abrigo de lugares que podem servir de refúgio. Tempestade em Muzbele desancadeia ondas destrutivas em Nicaragua. E em Nível B, Bele, Tometro, Ida, Vírgula, Rito, Tometro, Lima, Vírgula, Lima, deve-se de um nível normal Tassinian. Comissão Permanente Contigência Honduras. Condição Climática em Nébio Oioin, obriga Honduras a atacar a Síria e a Porto Balão, enquanto Cidade Barac e a Síria e a Costa Atlântica enfrentam a inundação bot. A previsão é que o Néxino-Hirikian Center se deve atingir a Néimaran, o quilômetro alto do Rua no Lurexin e de Vírgula Rua cada hora. A Néxino-Moz tempestade em Nébio Atingir, em Nicaragua, no Honduras. Tempestade em Sere do Solais. Ongo do Voluntari Husi China dedica Sirenia-Am de educação local Tibet. Ongo do Voluntari Husi China dedica Sirenia-Am de educação hoditul na Escola Local Sirenia-Area Rural Rezaun Autonoma Tibet e Sudeste China. Tinha-tulul yubat tu sun undar professora e província Sichuan, Sudeste China, muda-baprovincia Naku Honiakaben, oferece vida de educação, e também muda-baprovincia na atitude da Al-Andiak. Tu sun andou na Inglésia a Escola Secundária Zial e Conti, mas bela-cliurdeit, nem vou voluntariamente escolha a diretora e a escola refere. Professora, ne passa tempo para cliur onde alunos sirenia e a classe nem bema maioria alunos sirenia Husi etnico Tibet, onde fa reconhecimento para a barra e a sirenia no labar o que tu soluciona problemas alunos sirenia. Desde a suminundar diretora a escola, tu sun servizo horas anuluras anulima cada loron. Ia jardin infância bilingua munisípio Zialibain Hira foi inaugurada e a edita professora senaindua onde alunos sirenia e alunos sirenia e alunos sirenia e alunos sirenia 5. Currículo elabora o objetivo de educação união de grupo idari nebelahanesan carakteristica grupo etnico nebelahanesan. Se contamos e ensino ne, onde estabelece base educação idanebe diak balabar xira. no centro de educação e alunos sirenia e alunos sirenia. e alunos sirenia e alunos sirenia e alunos sirenia e alunos sirenia. personalidade mundial vice-presidente e alunos sirenia e alunos sirenia e alunos sirenia e alunos sirenia e alunos sirenia. taxa poupança média global quase por cento roanulo ressen em ponto lima e retinan sanulo no roanulo e cusne enta o sirenia de onan nivel ne. taxa poupança saianessa parametro importante o desulga capacidade de financiamento no alocação capital no mos reputação se teoria conspiração ne. No nemoz atual governador Banco Central China até de abertura setor financeiro china se acelera mudança emergente para sistema lista negativa. Governador Banco Central China declara questão onde responde para preocupação investigador estrangeiro sirenia. Iretinan Rua e Cusne setor financeiro china foi um passo marcante para abertura que anuncia medida 5-0. Conquista se haria husse emahutu mas devemos lhe husse meio de comunicação ou instituição financeira no Banco Central Estrangeiro. A memos haria problema operacional barak e não significa que se hale esforço barak lhe o setor financeiro devemos se gestão lista negativa. Destaque a cerimônia abertura emag discurso si Jack Ma fundador Alibaba no atual co-presidente painel alto nível com a cooperação digital com o secretário geral ONU. Jack Ma observa que o emissão e o financeiro serviço emissão halei o recorde global com a oferta pública inicial. Hoje em dia, o sistema ainda não é relevante para introduzir recursos altos qualidades para o mercado capital doméstico. Legenda Adriana Zanotto